Contei os dias e as horas pra chegar E hoje estou aqui pra te falar Que o coração bate feliz quando te encontro Teu olhar é como o neombro das estrelas Seu beijo é como bala de cereja Princesa encantada, eu quero te falar Que pra sempre estará em todos os meus sonhos Quero dizer nessa canção Que você mora no meu coração Que pra sempre estará em todos os meus sonhos